Olá pessoal de casa, nessa vibe de levar o giro por diferentes lugares, de realmente girar por aí hoje eu vim gravar aqui no Parque dos Imigrantes no bairro Rio Mãe, olha atrás de mim que coisa linda a roda d'água aqui funcionando, barulhinho de água, o pessoal do parque trabalhando, deixando tudo impecável para o fim de semana, porque claro né, a gente sabe descer para os parques, fazer o piquenique, reunir a família brincar na rua, é uma maravilha, mas vamos então para o giro regional, agora que eu já falei aqui de onde eu estou vamos falar do hospital regional de Araranguá que duplicou o número de leitos de UTI neonatal, isso mesmo num tempo recorde eles instalaram 5 novos leitos de UTI neonatal, 5 leitos de UTI adultos né, e além do mais também foram instalados 8 leitos clínicos cirúrgicos, também leitos médicos e 5 de UTI geral, assim um grande avanço para Araranguá e região né, é um salto aí no número de atendimentos permitidos a partir daí, depois de tantas notícias né, que a gente viu de falta de leitos de UTI, principalmente os neonatais e pediátricos, agora então o caso começa a ganhar aí uma, ser amenizado né, com a instalação de novos leitos. E agora mudando completamente de assunto, a gente fala de dois municípios aqui da região né, carbonífera, Lauro Miller e Balneário Rincão, que através de uma articulação do Ministério Público de Santa Catarina com os poderes executivos e legislativo, já tem aí o encaminhamento para instalação dos seus PROCONs municipais, exatamente, estamos em 2022 e esses dois municípios ainda não tinham PROCON né, esse órgão tão importante no auxílio né, dos consumidores quando porventura são lesados ou enganados. Então, nos próximos meses a gente deve ver aí a instalação dos PROCONs de Lauro Miller e Balneário Rincão. Agora a gente vai, falando em Rincão, litoral, a gente vai para Florianópolis para te mostrar esse show de foto. Olha essa foto, que linda, desta baleia pertinho de um barco pesqueiro ali em Florianópolis. Foi uma foto né, feita essa semana mesmo pelo fotógrafo Milos Langley e ele fez esse lindo registro, as baleias francas estão aí né, neste inverno visitando o nosso litoral, a gente vem acompanhando e esse registro realmente fica para a posteridade, parece uma obra-prima né, a baleia ali brincando, se divertindo em torno desse barco pesqueiro e na foto ela fica quase né, do tamanho do barco. Lindo registro, agora eu volto com você ao estúdio, um forte abraço.